Se você é perdido quando o assunto é story do Instagram, esse vídeo vai te dar um guia excelente pra você ter conteúdos eternos nos seus stories do Instagram. E eu digo com segurança que são conteúdos eternos, porque você vai aprender aqui nesse vídeo como que você faz pra incluir os seus stories no seu dia a dia. Mesmo que você não tenha tempo, mesmo que você não se considere uma pessoa criativa, mesmo que você até às vezes sinta vergonha. Esse vídeo aqui é pra destravar a tua cabeça, então assiste até o final e vambora. Olá, influenciadores! Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E ó, se você ainda não for inscrito aqui nesse canal maravilhoso, o momento é agora, se inscreve, vai lá no Instagram e me seguir, arroba meu G bonito e vambora pro vídeo. Vamos lá! A primeira coisa que você precisa ter em mente, tá? É que você tem que ter um nicho. Pô, cara! De novo, cara! Ai, Ana, você começa todos os vídeos, em todos os vídeos, você fala desse bendito nicho. Cara, é porque não tem como não falar de nicho. Quando se fala em conteúdo pra Instagram, em conteúdos pra redes sociais, é muito mais fácil você crescer um perfil, crescer uma audiência. Se tornar autoridade em um assunto, ser influente em um assunto, quando você escolhe um grupinho ali de uma galera, entendeu? Você tem que ter o seu grupinho. É o grupinho da academia, é o grupinho dos veganos, é o grupinho das maquiagens, é o grupinho dos livros. A sociedade é dividida, assim, em grupinhos, entendeu? Nós, seres humanos, temos essa mania de viver em tribos, sabe? E aí, nas redes sociais, isso acaba que reflete também. Então, as pessoas gostam de se sentir pertencentes a um grupinho onde elas se identificam. O nicho serve pra isso. Você vai comunicar pra um grupinho de pessoas. É muito mais fácil você conseguir a confiança e a atenção de um grupinho de pessoas que se interessam pelo mesmo assunto, do que você ser maluca e ficar falando com vários grupinhos. Imagina você ir lá na sua escola, querer falar com todos os grupinhos. Às vezes podia dar certo, mas às vezes podia não dar certo. E na internet, isso nunca dá certo. Quem fala com todo mundo, acaba falando com ninguém. Mas, meu amor, é o seguinte, se você coloca o teu nicho na frente de tudo, quando se fala em story, no feed também, mas isso fica pra um outro vídeo, tá? Mas nos stories, tudo fica mais fácil. Então, antes de você começar a gravar, pensar em pegar o celular pra fazer ali alguma coisa, pra fazer ali um vídeo, você já pensa, tem a ver com o meu nicho? As pessoas do meu Instagram vão gostar disso aqui? Se tiver a ver com o teu nicho, a resposta é sim. Mas é isso, o teu nicho, ele é teu guia, entendeu? Antes de você clicar ali em publicar, você pensa, porra, tá dentro do meu nicho? Cara, as pessoas vão, sabe, se conectar com isso aqui? Porque eu vou ajudar as pessoas com isso aqui, as pessoas do meu conteúdo com isso aqui, as pessoas do meu Instagram com esse conteúdo aqui no news stories? Se tiver a ver com o seu nicho, a resposta é sim. Beleza, nicho, nicho check. Você tá anotando o que eu tô falando aí? É importante que você escreva no caderninho, ou no seu bloco de notas do celular, pra que você depois possa revisar isso, estudar isso, adicionar o seu calendário editorial. Aqui a gente é um grupo de pessoas que leva a criação de conteúdo a sério, tá? Ninguém aqui é criança, ninguém aqui tá pra brincar de ser blogueirinha. A gente leva a criação de conteúdo a sério. O meu trabalho é te fazer crescer no Instagram, independente de qual seja o teu assunto, independente de qual seja o teu nicho, entendeu? Então, a gente aqui leva a criação de conteúdo a sério. Eu estudo muito sobre redes sociais. Esse vídeo aqui, ele é um vídeo maneiro, é divertido, tem uma edição engraçadinha, é maneiro. Mas é pra você aprender. Isso aqui não deixa de ser uma forma de você estudar. Você está aqui aprendendo coisas para o seu próprio benefício. Tá estudando muito? Nossa! Então, isso aqui é um tipo de estudo, entendeu? Então, anota, leva isso a sério. Se compromete com o teu conteúdo que o sucesso vem pra você. Mas a próxima etapa é você colocar o seu story dentro do seu dia a dia, entendeu? Não vai adiantar você querer fazer conteúdos nos seus stories que você não vive no seu dia a dia. Ai, mas a blogueira falando de tal viaja pra Itália e não sei o que lá. Ai, porque a blogueira está passando o dia inteiro no shopping fazendo compras e é interessante. Aí você fica se comparando com essa galera, aí você trava o seu conteúdo porque você acha que o seu Instagram não é tão interessante assim. Porque você não passa o dia inteiro no shopping, porque você não viaja todo mês pra um país diferente. Alô, acorda, é vida real. Vida real, tá? Você vai mostrar pras pessoas o que acontece na sua realidade. E elas vão se conectar porque é você, entendeu? Porque você tem ali a carinha do nicho que as interessam. Então, é interessante sim. Não fica com medo. Ai, eu não faço nada no meu dia, nada de interessante. É interessante sim. Não é interessante pra você porque você vive isso todo dia. Aí fica chato, normal. Eu também acho... A minha contínua é chata. Normal. Mas eu posso ter as pessoas se amarram. Por quê? Porque não é elas. Sou eu, entendeu? Então, as pessoas gostam de ver a vida dos outros. Não fica com medo de mostrar o teu dia a dia no seu Instagram. Lembra, tenta sempre encaixar isso dentro do seu nicho. Então, ah, sei lá. Teu nicho é produtividade. Você vai beber uma água... Cadê minha garrafa? Você vai tomar uma água no seu dia? Poste no story. Pergunta se seus seguidores já tomaram água hoje. Porque quem é produtivo bebe água, se hidrata, não sei o que lá, né? Ah, você é do nicho de maternidade. Você vai tomar uma água? Poste que você foi tomar uma água porque você é mãe, mas você também tem tempo para se cuidar e beber água é se hidratar. Ou até mesmo mostrar pra outras mães que o cuidado com a mulher depois de ter filho também é importante. Detalhes você consegue incluir dentro do seu nicho também. Tá vendo? Como um simples ir beber água pode virar conteúdo se você for criativa pra colocar isso dentro do teu nicho. Isso é mole. E aí a gente cai na polêmica, né? De, ai, Ana, não sou muito confortável pra compartilhar tudo e tal. Isso não tem problema, tá? Você vai compartilhar até onde você se sente desconfortável. Você não precisa ser a Virginia Fonseca e compartilhar 24 horas do seu dia se você não quiser, entendeu? Mas compartilhar coisas ali que fazem sentido dentro do seu nicho. Uma outra ideia pra você ter bons conteúdos pra você postar no seu story é você ter ali a prática dos quadros, né? Os quadros são tipo assim, quadros semanais, quadros diários, quadros, sei lá, duas vezes na semana onde você traz alguma coisa específica do seu nicho pra galera, né? Lá no meu Instagram, todo dia eu tô fazendo um quadro diário nos meus stories onde eu trago uma dica rápida sobre o Instagram pra você se atualizar, pra você se inspirar, pra você ter ideias, pra você ficar sabendo sobre as coisas do Instagram, entendeu? E eu trago isso todos os dias lá no meu story. Eles chamam de Vendão do Instagram. Eu tô até deixando salvo nos destaques, mas é importante que você assista todos os dias pra você não perder. E aí isso fica aí como uma ideia também pra você trabalhar o seu conteúdo nos stories, né? Sei lá, se você é do nicho de livro. Toda terça-feira é a terça do livro lá no teu Instagram. Onde toda terça-feira você traz uma resenha do último livro que você leu, sabe? Pra você dar dica pras pessoas. E aí toda terça-feira os seus seguidores vão lembrar que Ah, hoje é dia da terça do livro lá no Instagram da fulana porque eu tenho que ir lá ver qual que é o livro que ela vai... Entendeu? Você vai acostumando as pessoas, você vai educando as pessoas, influenciando as pessoas. A irem no seu Instagram naquele dia que você combinou com eles, né? Sei lá, quarta da make. Toda quarta-feira você abre os stories pra fazer uma maquiagem ao vivo ali nos seus stories com a galera, né? E aí você vai trabalhando isso semanalmente. Sei lá, terça e quinta. Você que sabe, você que combina isso com as pessoas. Mas é uma prática pra você fazer nos seus stories também. E por último, sempre se preocupe em mostrar os bastidores pra galera. Os bastidores do que você tá fazendo em relação ao seu nicho. Ou não também, desde que você consiga sempre dar um jeitinho ali, ó. Uma vírgulazinha ali pra incluir o teu nicho naquilo. Por exemplo, eu tô de mudança, né? Eu tô aqui gravando uma série de vídeos hoje pro canal porque amanhã eu vou me mudar pra um outro bairro aqui em São Paulo. E eu tô postando isso lá nos meus stories, né? O processo da mudança e tal, não sei o que lá. E aí eu sempre falo, tipo, Ah, eu tô de mudança, tô aqui na correria, tô aqui limpando apartamento e tal, mas tô postando no Instagram, tô sendo frequente no Instagram porque eu me organizo, né? Eu não deixo de postar. Eu sou ali frequente com os meus conteúdos porque eu sou organizada, eu me planejo, né? Eu levo meu conteúdo a sério. Então, você vê que eu consigo ali, ó, trazer um assunto. Eu tô falando de mudança, mas eu tô falando do Instagram também ao mesmo tempo. Entendeu? Pra você encaixar os bastidores da tua vida, seja relacionado ao seu conteúdo no Instagram ou não, pra você contar pras pessoas o que você tá fazendo também. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui, deixa muito like. Eu te vejo nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho